Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino. Vamos continuar o projeto da nossa impressora 3D, Prusa Mendel IT2. Hoje a gente vai falar de eventos próximos que vão acontecer, novas parcerias, coisas que mudaram aí, e vamos também falar um pouco da modelagem em programas de 3D. Eu tenho até um pequeno projeto aqui para fazer, coisas para consertar. Então, vamos lá, roda a vinheta. Bom pessoal, antes de mais nada, acho que vale a pena explicar aí. A gente não teve vídeo na semana passada, houve um problema com a parceria com a 3D Time, mas não deu certo. Mas o Jason, que foi a nossa indicação, é um cara 100%. Está sendo super parceiro aí, ajudando a gente a fazer essas novas ligações e networking com o pessoal que entende do 3D. E ele já falou com o pessoal da 3DX Filamentos. Vou pedir para ele o link, colocar tudo direitinho para vocês aí. Inclusive, vai acontecer um evento agora no final de abril, que é o evento, inclusive, que está sendo organizado pela 3DX Filamentos, chamado Expo 3DBR. E vai acontecer no interior de São Paulo, em Hortolândia. Vou colocar o banner para vocês aí na tela. E o link também na descrição do vídeo. Eles, inclusive, me convidaram. Vai ter youtubers convidados. Acredito, inclusive, que o Fernando K, do canal Fernando K Tecnologia, ele vai estar lá. E mais outros canais aí, especialistas em 3D. Gente que entende do assunto mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir ir. Mas se eu conseguir ir, eu trago imagens para vocês. A gente faz aí vídeos lá. E vai ser bem bacana. De qualquer forma, o projeto da nossa impressora está de pé. O Jason está ajudando aí. A gente vai fazer uma filmagem semana que vem para conhecer e falar sobre filamentos. Então, a gente vai conhecer o pessoal da 3DX Filamentos. A gente vai aprender, ou seja, eles são especialistas nessa parte justamente de... Que é uma parte muito importante da impressão, que é o filamento. E a gente vai aprender com quem manja do assunto, tá? Bom, dito isso, então vamos em frente. Eu vou agora mostrar para vocês, então, a minha expectativa quanto ao que produzir com a impressora 3D. E eu queria justamente consertar coisas... Esse tipo de peça, por exemplo, que quebra. Esse aqui é um suporte, é uma rodinha de um sofá. E ele quebrou. Então, a ideia é poder gerar essas peças e peças plásticas que a gente possa, por exemplo, imprimir uma peça substituta. E a gente precisa também aprender a modelar em 3D. Eu vou trazer nesse vídeo uma pequena modelagem. Quero ver se a gente consegue modelar essa rodinha em 3D nesse vídeo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos direto ao assunto. Mãos à obra. Vamos fazer a nossa modelagem 3D. Eu nunca fiz isso. Eu sou um iniciante no assunto. Então, eu acredito que se você está no mesmo nível que eu, vamos junto. Se você está mais avançado, eu conto aí com a sua contribuição. Deixe comentários no vídeo para orientar a gente aí no que for possível. Mas a princípio, eu vou usar um... Eu fiz alguns estudos de programas utilizados para isso. E para quem é iniciante como eu, eu achei esse Tinkercad.com. Ele é da Autodesk. E eu achei bem legal. Ele tem, além da modelagem 3D, ele tem outras coisas para montar circuitos de Arduino e de componentes eletrônicos. E também para poder fazer códigos naquele formato de blocos. Mas o que interessa para a gente aqui é a parte de projetos 3D. Se vocês quiserem clicar aqui, vai ter mais informações. Eu achei legal esse Tinkercad. Primeiro porque ele é no navegador. Não precisa instalar programa nenhum. E basta sair usando. Então, ele tem tutoriais aqui. Ele é bem simples. Você não vai conseguir fazer coisas avançadas com ele. E quando precisa fazer coisas avançadas, a gente tem que contar com coisas já prontas. Ou usar a imaginação. Fazer determinadas soluções criativas. E outra coisa legal dele é que você pode fazer o projeto e mandar fabricar para que ele seja entregue na sua casa. Além de você poder colocar como projeto público e disponibilizar para outras pessoas utilizarem. Então, é isso aí. É uma comunidade. Eu já estou inscrito. Vocês vão se inscrever. É gratuito. E basta fazer a inscrição. E eu já tenho uma conta. Eu vou fazer login. Bom, eu sei que existem outros softwares aí como o SketchUp. Que também são para coisas simples, também são bons. E para quem quer usar um software mais avançado, parece que existe o tal do Bender. Mas eu não conheço. Depois a gente procura um especialista que possa dar mais orientações para a gente. Eu comecei com esse aqui mesmo. Então, vamos lá. Eu já fiz um projeto, na verdade eu já fiz, fui estudar, lógico, para poder pelo menos apresentar para vocês alguma coisa já mais ou menos pronta. Que é esse rodízio do sofá. Eu fiz a roda do rodízio. E eu achei que seria simples, mas tem alguns detalhes meio complicados. Eu tive que usar um pouco de criatividade para fazer algumas coisas complicadas. E eu vou primeiro mostrar para vocês, vou criar um novo design aqui. Ele cria já automático, ele nem pede nome nem nada, já sai criando. E vem com essa área de trabalho aqui, essa interface para a gente poder trabalhar. O que a gente tem aqui, vou fazer primeiro um geral aqui das ferramentas e de utilização do que eu aprendi até agora. Para a gente ficar todo mundo na mesma página. E depois a gente olha com detalhes a peça que a gente vai fazer o modelo. E daí a gente parte para eu mostrar para vocês como é que eu fiz esse modelo de roda do rodízio do sofá. Bom, aqui a gente tem, primeiro que está em português, eu achei isso bem legal. Ele tem opções de idiomas, na verdade eu acabei já deixando configurado, mas na tela anterior tem opções para deixar o idioma em português. Ele já veio automático para mim aqui. E isso eu achei bem legal. Então aqui, desse lado direito, a gente tem as formas que já estão prontas para a gente usar e adaptar. Então a forma de funcionamento dele é essa, é de pegar essas coisas que estão prontas e adaptar para o nosso uso. Esticar, puxar e emendar com outras coisas e sair usando. Aqui tem um menu que abre as formas possíveis, então a gente tem as formas básicas, textos e números, caracteres, conectores. Eu não explorei isso ainda, eu estava só nas formas básicas mesmo por enquanto. Mas já vi que tem coisa bem interessante por aqui. E outra coisa bem legal é a da comunidade. Então se vocês precisam de alguma coisa um pouco mais específica, a gente tem projetos feitos pela comunidade que estão aqui disponíveis para a gente utilizar. Que são coisas, formas mais avançadas, que não são fáceis de fazer, já estão prontas. Isso eu achei bem legal também. Então é isso. Essa é a parte das formas que a gente vai usar. Deixa eu colocar em formas básicas aqui. Aqui na parte central a gente tem o plano de trabalho. A gente pode, no que a gente clica numa forma aqui e arrasta, ela vai grudar a parte de baixo no plano de trabalho que a gente tem selecionado. Então deixa eu aproximar. Eu vou girar a roda do mouse, eu consigo aproximar ou eu posso usar aqui as ferramentas do lado esquerdo para navegar na visualização. Posso aumentar o zoom, diminuir o zoom e isso eu faço com a roda do mouse. São o atalho que eu vou utilizar durante o nosso aprendizado para facilitar. Eu vou falando esses atalhos, mas para ficar um pouco mais rápido também, eu vou utilizar esses atalhos e não por aqui. Mas vocês precisam saber que existe a opção que dá para fazer por aqui também. Aqui ele ajusta a visualização da peça que você está trabalhando ou das peças. E aqui tem uma caixa que pode ser, clica com o mouse e gira para dar a visualização de todos os lados da peça e você poder navegar dessa forma. Essa movimentação por essa caixa, ele é feito com o botão direito do mouse. Clica com o botão direito, segura e também dá para fazer essa mesma movimentação. E a movimentação lateral aqui, vamos dizer assim, é com a roda do mouse clicando. Clica a roda do mouse, o botão central do mouse e dá para movimentar dessa forma. Então essas são as formas de movimentação, rolando o mouse para afastar, clicando com o botão direito para mudar o ângulo aqui e clicando com a roda do mouse para andar para um lado e para o outro. Uma última coisa das funcionalidades básicas aqui, porque depois o resto eu vou, conforme eu vou fazendo, eu vou explicando para vocês. É a parte da grade. Essa grade a gente vê, deixa eu clicar aqui. Cada quadradinho desse aqui, nós temos um quadradinho, outro quadradinho. Então, cada quadradinho da grade, que é a escala da grade, ela é configurada por aqui. Ajusta a grade para 1mm. Então, cada quadradinho desse tem 1mm. Aí eu posso usar outras escalas, é só para a gente conhecer. Aqui tem algumas configurações da forma. Então, essa que está selecionada, deixa eu afastar aqui. Essa que está selecionada é esse cubo. Ele, ah, isso é muito importante. É a questão, como é que a gente trabalha com esse programa? Basicamente, com positivo e negativo. Então, a gente tem o sólido e o orifício. Ou a gente está fazendo uma peça, ou a gente está fazendo um buraco, um vão, um encaixe, alguma coisa assim, que aí a gente usa o orifício. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um buraco nessa caixa, eu posso usar uma outra forma. Vou puxar um cilindro aqui. Já explico também as movimentações aqui, mas eu vou fazer rapidamente só para a gente entender o contexto. Vou colocar o cilindro aqui, no meio da caixa. E vou transformar ela, esse cilindro, em orifício. E aí ele vai fazer o que? Ele vai fazer o negativo do sólido. Ou seja, ele vai abrir um buraco, um espaço na caixa. É assim que a gente cria 99,9% das coisas nesse programa. Fazendo o positivo, que é o sólido, ou o negativo, que é o orifício. E depois que a gente faz o orifício, basta selecionar, clica com o botão do mouse e arrasta para fazer o grupo do que tiver lá dentro daquela caixa que eu estou desenhando na linha pontilhada aqui. Vai ser selecionado junto. E aí eu posso agrupar. Eu tenho um botão de agrupar, que o atalho é o CTRL mais a tecla G. E eu agrupo. E aí, olha lá, ele fez um buraco na nossa caixa. Deixa eu olhar de cima aqui. Então, eu vou clicar fora para ele tirar a seleção. Ele fez um buraco. Não é um buraco vazado. Como a gente pode perceber, ele manteve um fundo aqui do quadrado. Então, se você quiser fazer um buraco vazado, precisa passar a peça que você está usando de orifício, que seria o negativo, para fora da caixa. Então, aqui na parte de cima estava, lá na parte de baixo não. Na parte de baixo não vazou. Então, isso é um detalhe importante também. E é assim que se trabalha nesse programa, pelo que eu pude entender. Outra coisa que dá para fazer aqui, ainda do entendimento básico, é criar novos planos de trabalho. Como a gente, qualquer parte aqui, qualquer forma que a gente puxar, ele vai alinhar no plano de trabalho que a gente está usando. Se eu quiser criar um novo plano de trabalho, eu posso deixar selecionado um item e clicar em plano de trabalho. Ele vai, ah não, na verdade deixar selecionado não. Eu vou dizer em qual face do item eu quero colocar esse plano de trabalho novo. Aqui. Olha lá, ele criou uma nova cor, é meio laranja. Cadê? Deixa eu rodar aqui, botão direito do mouse, olha. Tem um segundo plano de trabalho laranja, que agora se eu arrastar alguma outra forma, vai ficar nesse segundo andar, vamos dizer assim. Segundo piso. Olha lá. Ficou deslocado, então a gente usa isso como uma régua, como uma superfície de trabalho diferenciada. Mas é só para conhecimento, eu acho que nem vou utilizar isso não. Pelo menos por enquanto. Vamos entender agora a questão de movimentação, redimensionamento, todas essas coisas aqui do objeto. Vou voltar, desfazer aqui. Então vamos pegar um objeto, eu vou clicar e arrastar para agrupar e selecionar esses objetos e apertar o delete ou clicar aqui, excluir. Pronto. E vou deixar só esse cubo aqui. Eu posso mudar a cor dele também, se eu quiser trabalhar com outra cor. E vamos centralizar ele aqui usando a ferramenta de centralização. Pronto. Eu estou vendo o cubo. Vou afastar um pouco, girando a roda do mouse e clicar nele. O que a gente tem então aqui? Tem um monte de quadradinhos, setas e setas curvadas aqui. Então, tudo isso é para movimentação. A movimentação básica é a seguinte, se eu clicar nesse quadrado com o preenchimento branco, eu clico aqui e posso ou digitar aqui na caixa o tamanho. E aí ele vai mudar o tamanho daquela face, de comprimento ou de profundidade aqui. Ele vai mudar. Então eu clico. Clico aqui, eu quero, por exemplo, uma caixa com 15 por 15 milímetros. 15. E aí eu vou digitar aqui na outra 15 milímetros. Pronto. Estou modificando o tamanho da caixa. Ou eu posso clicar, segurar e arrastar. Tá. Tem alguns atalhos, por exemplo, se eu mantiver, clicar no botão esquerdo do mouse, arrastar e segurar o shift, ele vai deixar proporcional. Ele não deixa sair da proporção. Os dois lados ficam iguais. Se eu tirar o shift, eu posso mudar a proporção. Esse que tem o cone, ó, é pra poder subir ele do plano que ele está. Então, ó, vou movimentar ele, ó. Ele está me mostrando que eu estou subindo ali, acima do plano, 3 milímetros. Ou pra baixo, né? Ele vai ficar com menos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Estou entrando com ele no plano. O plano não vai cortar nada da peça. Ele só é pra referência de onde está a peça. Na questão da impressão, eu não sei, né? Talvez precise ficar no plano. Porque eu entendo que o plano aqui de trabalho seria a mesa aquecida da impressora. Isso a gente vai precisar ver na hora da impressão. Mas pra trabalho, eu acredito que, por exemplo, se eu quiser fazer... Vou colocar aqui no plano alinhado com o plano de trabalho, ó. Tá zerado. E aí eu quero colocar um cilindro e fazer o furo central. Eu sei que eu vou precisar pegar esse cilindro, ó. Vou redimensionar ele aqui. 7 milímetros de furo. Vou pegar aqui no eixo, ó. Esse quadrado aqui do topo. Ele vai me aumentar o tamanho dele só nesse eixo aqui que vai cumpridar ele aqui, ó. Vou colocar ele na caixa. E aí, se eu fizer aquilo que eu fiz da outra vez de transformar ele em orifício, como ele está passando aqui do topo da caixa, ele vai furar o topo da caixa. Mas lá embaixo, ó, vamos ver lá embaixo. Deixa eu clicar com o botão direito e ir até aqui, ó. Olha lá, ele não está passando aqui. Então, se ele não está passando aqui, ele não vai furar aqui embaixo. Então, eu preciso passar ele para o plano negativo, ó. Eu vou ter que pegar esse cone aqui, clicar e descer. Olha lá, menos 2, menos 3 já é suficiente. Porque agora sim ele está ultrapassando e vou fazer um furo completo na caixa. Que vai de um lado ao outro. Outra coisa, não está centralizado aqui, né. O furo, se eu olhar por cima, clicando com o botão direito e arrastando aqui para olhar o plano superior, eu posso ver que está fora de centro. Mas eu posso centralizar isso fazendo como? Eu clico com o botão esquerdo, o botão normal, arrasto para agrupar os objetos. E eu uso essa ferramenta que está aqui, cadê, ó. Aqui, ó. Essa ferramenta aqui, alinhar. O atalho dela é a tecla L. Eu clico aqui e ele me dá essas opções de bolas pretas aqui. Aí ele vai me dizer, ó. Ele já está até me desenhando aqui, onde que vai ficar se eu clicar nesse alinhamento. Ele vai ficar no canto, no centro ou no outro canto. Isso nesse eixo e aqui no outro eixo, ó. Se eu quero que ele fique no centro, ó. Eu centralizei. Se eu clico nos dois eixos no centro, eu centralizei a peça, né. Na parte central aqui do cubo. E aqui também eu posso centralizar aqui para ficar nesse outro eixo. Todos os eixos centralizados. Ou não, eu quero pôr no topo aqui. No topo lá embaixo, ó. Só que aqui, ó. Agora ele está andando. Deixa eu ver. Ele acabou tirando o cubo de cima da mesa. Tirou minha referência da mesa. Então tem que tomar cuidado. Tá? Aí nesse caso eu preciso clicar fora. Já centralizei a peça aqui nos eixos que me interessam. Que é esse eixo da face superior. Para ficar centralizado com a face superior. E como ele subiu minha peça aqui, ó. Aí eu tenho que selecionar todo mundo. Clico, arrasto. E vou usar aqui o cone para descer. Acho que 1 milímetro. Não, está 4 milímetros para cima. Então eu vou encostar o cubo aqui. E a peça do cilindro está 5 milímetros para baixo da mesa. E é isso. Aí se eu fizer aquilo que eu expliquei. De clicar aqui. E transformar esse sólido em orifício. E agrupar. Eu consigo. Então seleciono todo mundo. Agrupa. E eu fiz uma peça com o furo. E agora o furo atravessa. Vai lá do outro lado. Tá bom? Então acho que isso é o básico que a gente vai precisar aí. Vamos dar uma olhada no rodízio. Para a gente ver como é que é essa roda que a gente vai fazer. Porque ela tem umas características interessantes aí. Vamos dar uma olhada. Bom pessoal. Então a peça que nós vamos trabalhar hoje é essa daqui. Nós vamos refazer essa roda. E ela tem algumas características bem peculiares aqui. A primeira delas é que ela está quebrada. Não, brincadeira. É o seguinte. Então nós temos que medir o diâmetro dela daqui. Como ela quebrou no meio, fica fácil de medir. Mais ou menos ela tem 35 milímetros. 3 centímetros e meio de diâmetro. A largura dela nós temos aqui mais ou menos 1 milímetro e meio. Tá? No centro aqui eu estou considerando para facilitar os cálculos mais ou menos meio centímetro nessa parte central aqui. Tá? Mais para facilitar os cálculos. E essa parte que eu chamo de borda do eixo. Igual tem a borda aqui no final daqui da roda. Tem essa borda do eixo aqui. E pelas medidas que eu fiz, o eixo tem mais ou menos 6 milímetros. Essa não é a ferramenta ideal que eu estou usando para medir isso aqui, tá? Mas o ideal é usar um paquímetro. Mas aqui dá mais ou menos 6 milímetros de furo de eixo. E essa borda, ela tem um chanfro. Ela é chanfrada. Isso que é, eu acho que o mais complicado dessa peça. É que existe um chanfro aqui, ó. Que o centro é mais largo. Essa borda do eixo, o centro é mais largo. E chegando na ponta do eixo aqui, o centro é menor. É, pelo que eu medi, perto da borda do eixo, da ponta do eixo, nós temos mais ou menos 12 milímetros. E perto aqui do centro da roda, nós temos por volta de 15 milímetros. Então, é um tipo de cone aqui. Forma um tipo de cone da parte central da roda para fora. Diminuindo do centro para as bordas, ó. Tanto aqui quanto aqui. Então, esse que eu acho que é o grande desafio aí para a gente reproduzir essa roda. Então, vamos lá. Vamos ver isso daí. Bom, pessoal. Conforme a gente viu aí na peça, a gente precisa fazer uma roda, então, para o rodízio de 3,5 centímetros de diâmetro por 1,5 centímetro de largura. Aparentemente, eu achei que seria fácil, mas tem aqueles detalhes que a gente viu aí que tem no eixo e no interior da roda. A ideia é fazer alguma coisa bem igual. Então, vamos tentar aqui. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz a primeira vez e fui entendendo os erros que eu cometi para chegar nas ideias que eu tive para resolver. Isso eu acho que pode ajudar vocês também a ter um entendimento de como ir resolvendo problemas conforme a gente vai criando os nossos modelos. Bom, então vamos lá. Deixa eu criar um novo design. Para vocês entenderem a primeira coisa que eu fiz foi arrastar um cilindro para fazer a roda com as dimensões da roda. Então, eu fiz um cilindro com 35 milímetros por 35 milímetros e de altura 15 milímetros. Ok, esse é o tamanho da roda, o tamanho externo dela. Aí, eu fiz outro cilindro para fazer o furo, usar como orifício e conforme as medidas o furo tem 6 por 6 milímetros. E a altura eu deixei maior aí, só para ele traspassar de um lado e do outro. Ok, ele está desalinhado. Eu vou selecionar tudo e clicar no alinhamento aqui e alinhar nesse eixo aqui e nesse eixo aqui e pronto. Então, essa foi a primeira versão que eu fiz. Transformando essa peça em orifício, a gente consegue esse efeito de uma roda com um furo no meio. Bom, isso já é o suficiente então para a gente conseguir fazer a nossa peça. Mas, para fazer os detalhes que é o sulco que tem dos dois lados, deixando apenas um meio central de 1 milímetro, de meio centímetro, A gente precisa colocar então dois outros cilindros, de forma que se a peça tem a largura de 1,5 centímetro e a gente quer deixar meio centímetro no centro, Então, a gente precisa fazer um sanduíche de negativo, meio centímetro, aí vai ficar a peça positiva meio centímetro e outro negativo de meio centímetro. Na verdade, vai ter que ter um milímetro a mais de cada lado, então a gente vai ter que fazer a altura da peça com 6 milímetros, Porque é aquilo que a gente precisa passar um pouco da borda, deixa eu pegar ela aqui pelo cone para subir ela, vamos fazer, vamos olhar aqui assim e subir um milímetro a mais, aí. Então, ela vai ficar um milímetro para fora para poder o sulco cortar e vazar a parte superior e depois a gente copia a peça para a parte interior. Deixa eu mudar a cor dela para a gente poder enxergar a diferença das peças, né? Pronto, agora eu consigo enxergar essa peça diferente na outra peça. O sulco vai deixar uma borda de meio centímetro também, então eu preciso tirar 5 milímetros no tamanho, se eu tenho a peça aqui com diâmetro de 35 por 35, eu preciso de uma peça de 30 por 30, né? Vamos fazer uma peça de 30, aí, agora sim, 30. Pronto, aí eu vou deixar isso aqui, mais ou menos, agrupo todo mundo para fazer o alinhamento, seleciono a opção de alinhar e vamos alinhar aqui nesse eixo e nesse eixo. Pronto. Feito esse alinhamento, então eu tenho a peça no lugar certo, ela está um milímetro para fora, para fazer o corte, né? O negativo, ultrapassando a tampa, né? A casca superior. E vou pegar essa peça e vou clonar ela. Isso é uma ferramenta muito interessante também, que é essa clonar, duplica. Eu dupliquei a peça, ela está na mesma posição da sua peça gêmea. E eu vou empurrar ela, clicando no cone, para baixo. Olha lá embaixo. Passando um milímetro para baixo, olha lá. Menos um milímetro. Pronto. Fazendo isso, eu consigo cortar e aí eu transformo ela, lógico, em orifício e a sua irmã gêmea também do outro lado em orifício. Pronto. Se eu agrupar tudo agora, eu vou ter a primeira peça que eu fiz, que vocês vão ver o que vai acontecer. Pronto, fiz a peça. Ficou certo? Não, ficou errado. Está faltando a parte do reforço do eixo aqui, olha. Porque a peça, o corte ficou legal, ficou bonito. O sulco ficou bonito. Só que no eixo aqui, tem uma borda de meio centímetro. Porque senão o eixo vai ficar só tendo uma área de contato aqui de meio centímetro. Essa roda não vai ter área de suporte no eixo, né? Eu preciso de mais eixo, vindo até um centímetro e meio aqui. É a parte central da borda. Eu tenho uma borda central. E é isso que eu percebi que eu precisei refazer. Nós vamos fazer isso agora. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi desfazer tudo. Então, com a peça selecionada, basta desagrupar. Clicar no botão de desagrupar. E nós vamos tirar o cilindro, tirar a roda de dentro aqui das peças. Esse cilindro aqui também pode sair. Depois a gente vai usar eles. E essas dois aqui, essas duas peças, vou selecionar agrupando elas aqui. Deixa eu transformar elas em sólido de novo. Isso. E a gente vai trabalhar essas peças agora. Porque eu preciso transformar elas em negativo. Mas eu preciso primeiro tirar um pedaço delas. Para que quando eu faço negativo da roda, eu extraia menos material do que extraiu. Do jeito que eu fiz, extraiu todo aquele centro. Inclusive a parte do eixo. E é isso que eu não quero. Só que a gente viu que esse eixo é chanfrado. E eu descobri o seguinte. Que perto do eixo dessa borda, ela é de 12 milímetros. E mais próximo do centro é de 15 milímetros. Então o formato que eu consegui foi usando essa peça aqui. Essa paraboloide. Eu usei uma peça dessa. E usei como referência. Eu usei uma peça de 12 por 12. Aqui. 12 por 12. E usei a peça do paraboloide. Em cima dessa peça aqui. Para usar como referência. Para achar o ponto certo. Em que a parte mais fina. Dessa borda do eixo. Fica com 12 milímetros. Aí eu selecionei tudo. E alinhei. Para centralizar. Pronto. Centralizado. Eu sei que na emenda das duas peças. Tem 12 milímetros. Então. Daqui para baixo. Ele pode aumentar. E daqui. Ele tem 12. Está certo que a base. Eu quero que tenha 15. Então está muito grande. 20 por 20. Vamos trazer para 15. Por 15. E centralizar de novo. Seleciona todo mundo. Alinha. Aqui. E aqui. Então. Eu sei que aqui na emenda. Tem 12. E na saia. Na parte da saia. Tem 15. Muito bem. Só que essa peça aqui. O que acontece. Eu não sei que tamanho que ela tem aqui. Eu preciso de uma peça de 15 milímetros. Na verdade. Vai dar 7,5 de um lado. E 7,5 do outro. Vou colocar uma caixa aqui. Para fazer o que? Para fazer um negativo. E tirar essa parte de cima. Então vou pegar a caixa. Vou subir. Um tanto aqui. Para alinhar. Deixa eu até aproximar. Porque essa caixa aqui. Ela vai. Deixa eu ver se ela não pegou ali do outro lado. Cadê? Cadê? Ela tem que vir até aqui. Pegar toda. Pegar toda a peça. Pronto. E tem que ir certinho na emenda. Deixa eu puxar a caixa para cima. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho da caixa. Aí. Tem que ficar certinho aqui na emenda do laranja com cinza. Pronto. Aqui. Aqui eu estou fazendo o corte na peça. Então para que esse lado da peça fique com 12 milímetros. E a saia aqui fique com 15 milímetros. Aí eu transformo. Esse cubo. Em negativo. Em buraco. E agrupo isso aqui tudo. Vamos agrupar. Aqui. Pronto. Fiz a peça que eu queria. Na verdade metade dela. Que é a chanfrada. Eu vou duplicar ela. Muito bem. E eu tenho ela duplicada agora. Vou subir ela. E vou virar. Eu tenho uma ferramenta aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui. Como é que eu viro? É essa ferramenta aqui. Virar. Eu clico. E aí eu tenho as setas. Eu viro para um lado. Para o outro. Ou para cima. Ou de ponta cabeça. Tá. Virei de ponta cabeça. Eu tive na verdade agora. Aqui. Eu peço ao contrário do que eu quero. Eu tenho que pegar essa outra aqui. E subir ela. Tá. Então está começando a ficar perto da peça que eu quero. Eu vou selecionar tudo aqui. E vou arrastar para encostar na base. Zero milímetros da base. Para eu ter a referência. Vou colocar uma caixa do lado aqui. E vou colocar a caixa com quinze milímetros. Eu não sei porque que minhas caixas estão de ponta cabeça. Mas tudo bem. Olha lá. Meu cone ficou embaixo agora. Ao invés de ficar em cima. Vai entender. Sei lá porque que minha peça está de ponta cabeça. Mas enfim. Eu vou usar essa caixa. Ela está encostada no plano aqui. E eu vou usar essa caixa como referência. Ela tem quinze milímetros de altura. E eu preciso que a minha peça ali. Parece que eu acertei sem querer. Parece. Deixa eu colocar outra caixa em cima aqui. Ficou certo. Parece que está na altura certinha. Acertei sem querer. Eu já fiz umas quinze vezes isso aqui. Então. Eu fui no olhômetro mesmo. Mas é. É porque eu sabia que fica um centro aqui. Ele fica. Eu acho que tem. Um milímetro aqui. De espaçamento entre as peças. E aí. Eu venho com um cilindro. Esse cilindro. O que ele tem? Ele tem quinze. De. Diâmetro. Esse lado eu quero quinze também. Pronto. Ficou com quinze por quinze. E eu sei aqui. Pelo meu olhômetro. Que tem que ter um milímetro de. De espessura. Aí eu venho com essa peça. Vou colocar ela aqui. E vou subir ela. Pego no. Lugar certo aqui. Subo ela. Então. E vou centralizar ela. Seleciono aqui. E. Ele acabou pegando também. A caixa lá do outro lado. Deixa eu tirar esses dois. Cubos daqui. Clico. No cubo. E aperto o delete. Para eu poder selecionar isso aqui. E centralizar. Ixi. Pegou. Pegou coisa a mais aqui. Pera aí. Deixa eu centralizar por cima aqui. Leva um tempo para acostumar com os comandos aqui de mouse. Clica com o botão direito. Arrasta. Clica com o botão do meio. Arrasta. Clica com o botão esquerdo. Exige uma certa coordenação. Para fazer rápido. Vamos lá. Alinhar. E ainda tem as teclas de teclado. Que dá para fazer tudo pelo teclado. Alinhar é o L. Opa. Alinhei. Alinhei. Fiz um sanduíche de peças. E agora eu quero agrupar as peças. Agrupando. Agrupou. Então esse é o meu. A minha borda do eixo. Que ela não parece nada com uma borda de eixo ainda. Mas é porque eu vou vazar ela. Nesse negativo. Ou seja. Eu vou usar ela. Como negativo. Nessas peças aqui. Ela vai ser. É um negócio complicado. Mas. Ela vai ser. Buraco. Dessas peças. Que são sólidas. Aí eu vou pegar essas peças sólidas. E transformar elas em buraco. Da roda. E aí vai dar certo. Então. Talvez até se vocês conseguiram. Outras formas de fazer isso. Deixem aí nos comentários. Como é que vocês conseguiram fazer. Essa foi a forma que eu descobri. Para fazer aqui do meu jeito. Eu vou colocar uma cor aqui. Um azul. Para essa peça. E vou vir com essa peça. E colocar ela. Deixa eu clicar fora aqui. Colocar essa peça dentro aqui. Da nossa amiga. Aí entra um problema. Ela tem exatamente 15 milímetros. De tamanho. Né. Aí qual que é o problema. É que ela não vaza. Aqui. Aqui em cima. E aqui embaixo. Aí. Aí o que que eu fiz para resolver isso. Eu coloquei um outro cilindro. Que vaza. E esse cilindro. Ele vai ter. 12 milímetros. Vamos lá. 12 milímetros. Que é a parte mais fina do eixo. Por 12 milímetros. E eu vou colocar isso junto lá. E centralizar todo mundo. Eu vou centralizar aqui. Usando a ferramenta de alinhar. Tanto nesse eixo. Quanto nesse eixo. Aí agora. Aqui. Eu só preciso ver. Se a minha peça está centralizada. Não. Se eu centralizar ela aqui. Eu seleciono ela. E subo. Menos um. Zero. Ela vai ficar no zero. E essa outra peça aqui. Sim. Eu preciso que ela vaze lá para baixo. Vazou aqui em cima. Vazou aqui embaixo. Aqui em cima. Pronto. Aí. Eu vou fazer o que? Essa peça. Que é o meu tubo de 12 milímetros. Aqui. Vai ser. Um buraco. A minha peça aqui. Azul. Que a gente criou aqui. Vai ser um buraco. E eu vou. Agrupar. Isso aqui. Agrupar. Pronto. Se a gente for aqui. Mais próximo. Deixa eu clicar fora. Bom. Aproximando aqui. Vai dar para ver. Que tem. Um sulco. Diferenciado aqui. Que o nosso corte. Foi. Um corte. Diferenciado na peça. Para dar esse efeito. Que a gente precisa. Então. O negativo. Dessa peça. Tem esse efeito. Que a gente precisa. Aí. O que que eu faço. Pego essas peças aqui. E. Movimento elas. Para o lugar certo. Que é aqui. No centro. Da roda. E seleciono. Todo mundo. Deixa eu trazer. Para o centro aqui. Clicar aqui. No centralizar. No ajustar. Visualização. Para seleção. Pronto. Clico na ferramenta de alinhar. E vamos alinhar aqui. Pelos eixos. Do plano. E pronto. Agora. Eu posso selecionar. Essa minha peça especial. Aqui. E dizer que ela é um sulco. Então. Ela era um sólido. Porque eu usei. Aquela peça especial. Que a gente fez. Para fazer um sulco nela. Para eu usar ela como sulco. Então. É complicado. Mas. É a forma que funciona. E que eu expliquei para vocês. Que a gente faz negativo e positivo. As vezes a gente precisa fazer um negativo. De um positivo. Para transformar aquele positivo em negativo. Que é o que a gente acabou de fazer. Então. Eu agrupando agora. É. Eu cliquei no botão errado. Agora sim. É para agrupar. Desse jeito. Aê. Agora sim. Agora a gente tem a peça. Exatamente do jeito que a gente quer. Vou trocar a cor dela. Porque eu já tenho uma outra peça igual. Vou colocar aqui um. Então. Agora vocês podem ver. Que a gente tem exatamente. A borda do eixo. Com o chanfro. Igual é o original. Sendo que. A base do chanfro aqui. É mais larga. E aqui um pouco mais. Estreita. Ok. Então é isso daí. Eu queria mostrar para vocês. Serviu como um tutorial. De primeira peça. Que a gente vai fabricar. Na impressora. Quando estiver pronta. E vocês já vão treinando aí. Mas é isso aí. Está a nossa peça aqui. Vamos salvar ela. Como. Roda. Do. Sofá. V2. E a gente já. Tem ela. Prontinha para impressão. Bom. Para finalizar. O que é legal mostrar aqui. Que existem as ferramentas. De exportar. Eu posso exportar. Para impressão. STL. Que é a impressão. Para. Que é o arquivo. Que o pessoal. Que faz impressão. Pede. E depois a gente vai entender. Como é que usa esse arquivo. Tem um outro programa. E também. Que eu preciso explicar para vocês. Como é que funciona. Mas eu vou estudar. Antes também. Como é que funciona. Esse outro programa. Que é o programa de impressão. E aí. A gente carrega. Esse STL. E configura. E tudo mais. É isso que eu queria mostrar. Essa opção de exportar. E as opções aqui. Para impressão 3D. E para corte a laser. E outra coisa. Aqui eu posso selecionar. Para que possa ser impresso por alguém. Eu quero que uma empresa aqui. Que eu não conheço essas empresas. Mas devem ser bem conhecidas. Internacionalmente. Vamos dizer assim. Aqui no Brasil. Eu não conheço. Não sei se entregam aqui. Mas é possível. Gerar a peça. E pedir para que te mande. A peça pronta. E outra opção aqui. É enviar para. Porque aí a gente pode compartilhar isso. Com a comunidade. Inclusive. Lembram do Thingiverse. Que a gente aprendeu na aula passada. Lá. Que o Jairo apresentou para a gente. E que é uma comunidade. Que compartilha os seus projetos 3D. Você pode compartilhar o seu projeto aqui. E abrir. Para que a comunidade possa usar. Tá. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto